Olá, boa tarde Caxias, boa tarde região dos cocais, estamos chegando com mais um comando popular aqui pela sua TV Guanaré. Obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua preferência. Hoje, 21 de julho de 2021, quarta-feira, está no Alcomando Popular, com a produção de Daniel Damasceno, imagens de Wanderlei Araújo. E no áudio nós temos o DJ Plínio no Twitter, Iverton Nairon e no Master. Qual o nome do rapaz do Master aí? Me diz aí. Como é o nome do rapaz? É o filho do... Eduardo, é? Ah, Eduardo, o nome do rapaz. Ele é o filho de um dos melhores fotógrafos de Caxias, chama-se Ronaldo Pereira. Está vendo aí? Grande abraço aí, Iver. Muito bem, essa é a nossa equipe e a partir de agora tem informação para você até às 18 horas. Nós vamos destacar no programa de hoje que mais um homicídio foi registrado em Caxias, dessa vez lá no bairro Caldeirões. Gente, homicídio é coisa séria, né? A gente não pode... é uma situação que a gente não pode brincar com essa questão. Porque por vários motivos uma situação dessa... quando um homicídio acontece é por sinal que alguma coisa deu errado em algum lugar. É a última via que alguém utiliza. A gente vai destacar já já, você vai entender melhor. Delegacia de Balsas entregou 150 armas ao Poder Judiciário. Olha, eles estavam tentando rever esse negócio de entregar armas para o Poder Judiciário. Já estão tentando ver isso aí. Ei, tem que destruir logo, antes de entregar, porque o cara ficar sabendo que está lá é capaz dele já roubar até o Poder Judiciário lá, sabia? Eita, meu Deus! No Quadro Sem Rodeiros nós vamos conversar aí com o... vamos trazer informações com o Caio Mota. E essas e outras informações você confere agora no Comando Popular, que já está no ar. Comando, Comando Popular Comando Popular Muito bem, já estamos de volta aqui com o Comando Popular, destacando nesse primeiro momento esse homicídio que foi registrado lá no bairro Caldeirões, aqui na cidade de Caxias, um homem conhecido como Branco, ele foi atingido com vários disparos de arma de fogo. Quem é? Ah, o Roberto Maia, que é o nosso... não sei que era o nome de alguém lá, que é o Roberto Maia, que esteve lá, o nosso repórter, e ele traz mais detalhes para a gente. Mas o homicídio é registrado em Caxias. O fato aconteceu no bairro Caldeirões, mais precisamente na rua José Nunes. A vítima foi identificada por Fernando Nunes da Conceição, popularmente conhecido por Branco. O ML foi acionado e, segundo as informações, a vítima estava dentro da residência de sua mãe. Vários disparos atingiram a vítima. As marcas de balas ficaram na parede da residência. Tem perfurações por projeto de arma de fogo na região de abdômen, né? Tem no queixo, né? E como ali estava muito montuado, não deu mais para ver mais. Mas, segundo o que foi informado lá, foram cinco disparos. A polícia já tem uma linha de investigação. Em menos de 22 dias, outro homicídio aconteceu nesta rua, envolvendo o irmão da vítima. No dia 29 do mês passado, foi morto um irmão dessa vítima, né? Do Fernando Nunes da Conceição, que era mais conhecido por Branco. E, no dia 29, o irmão dele também foi morto naquele mesmo local, só em questão de cinco metros de diferença de uma casa para a outra, né? A motivação está praticamente já vista sobre o que aconteceu hoje, né? Trata-se de um crime da mesma forma que foi abatido o Mauro mesmo no dia 29. A gente não pode também afirmar que foi, que trata-se de um latrocínio. Eu, particularmente, está descartado a hipótese do latrocínio, até porque foi praticamente uma execução. Da mesma forma que foi abatido, foi morto o Mauro no dia 29. Então, está aí, gente. Aí tem cara de... Pelo que a gente está observando, tem cara de execução, essa situação toda aí. É a polícia que está investigando agora para apontar aí as responsabilidades, quem vai ser responsabilidade nesse caso aí. Olha, ainda nessa... Já já a gente vai trazer mais uma informação da polícia civil. Uma pessoa foi presa, hoje, já ali no conjunto Coab, na realidade, no Dini Silva. A gente vai trazer já já essas informações, de acordo com a polícia civil de Caxias. A polícia, inclusive, tem cumprido vários mandados de prisão e esses mandados que são assinados ali pela terceira vara criminal. A gente já já vai saber qual crime, de qual crime está relacionado, se foi esse ano, que ano foi também. Já já a gente traz essa informação. E essa, que a gente está observando muito, e a polícia de Caxias também, a polícia ostensível, eu me refiro à polícia militar, está fazendo um grande trabalho aí de enfrentamento, né? Tem um... Descobriram recentemente que facções criminosas estão atuando aqui na cidade e... E agora, assim, tem um trabalho... Todo um trabalho que está sendo feito. Chegaram agora mais viaturas. Já já a gente vai mostrar também essas viaturas, é isso? Vamos mostrar... Estão chegando viaturas. Trabalho de intensificação aí das fiscalizações, das operações. Isso tudo é importante para quem vive tranquilamente na cidade. Quem quer levar uma vida tranquila na cidade. Porque enquanto a maioria da população quer desenvolver o seu trabalho, quer ir para o seu trabalho com segurança, quer trabalhar, seja de moto ou de carro com segurança, tem uma turma aí da vagabundagem que realmente quer fazer com que isso não aconteça. Mas a polícia está aí para fazer o seu trabalho. A gente vai trazer agora... Vamos agora para Balsas. A delegacia de Balsas fez a entrega à diretoria de segurança institucional do TJ Maranhão de 150 armas vinculadas a inquéritos policiais que foram apreendidas pelas forças de segurança de Balsas para que tenham a destinação definida pelo Poder Judiciário. Foram 150 armas que já foram periciadas pelo INCRI e cujos laudos já foram juntados aos respectivos processos. Isso significa que mais armas que foram apreendidas este ano ainda estão na delegacia para também serem periciadas. Esse é um procedimento do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. São apreendidas armas de fogo diariamente pelas delegacias de polícia de toda a regional. São apreendidas também pelos outros órgãos de segurança, como polícia militar, entregues aqui na delegacia. Nesse processo de transparência, que foi capitaneado até pelo delegado regional, Dr. Fagno Vieira, sempre quando há um acúmulo dessas armas e elas são destinadas ao Poder Judiciário para a destinação final, ou destruição, ou doação aos órgãos de segurança pública, há divulgação, publicação desse número, porque é uma prestação de contas à sociedade que é a razão de existir da Polícia Civil, das forças de segurança. Está aí, gente. E isso aí acontece... Eu vou só ressaltar, estamos falando lá de balsas. Gente, se tem uma coisa que a Polícia Militar de Caxias faz todo santo dia, é apreender arma de fogo e apreender motocicleta roubada em Caxias. Olha, não está escrito. Quantidade já passaram de cem, só esse ano. Gente, quase todo santo dia são duas, três motos. Duas, três. Pelo amor de Deus. Então, assim, a gente quer ressaltar é o trabalho, o trabalho desenvolvido pela polícia. E isso tem que acontecer e a gente aqui está exatamente para reconhecer que esse trabalho acontece. Ó, quem também fez uma apreensão foi de motocicleta, inclusive, foi a Polícia Rodoviária Federal, que recuperou uma motocicleta na BR-316. Cláudia Brasil tem as informações. A Polícia Rodoviária Federal realizou em Caxias a apreensão de um veículo com registro de roubo. O condutor em atitude suspeita na BR foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal que verificou a procedência do veículo e constatou que ele tinha sido roubado no mês de fevereiro. O condutor da motocicleta disse que havia comprado o veículo pelo valor de 2 mil reais e que não sabia que era fruto de roubo. Mas a polícia, investigando, acabou concluindo que até a cor do veículo foi alterada. Ela estava pintada de preto, sendo que a cor original era vermelha e isso dificultava a identificação do veículo roubado. Com imagens de Júnior Viana, Cláudia Brasil para a TV Guanaré. Então tá aí, ó. Polícia fazendo aí o trabalho dela, porque estamos falando aí da Polícia Rodoviária Federal. E a gente está em processo de implementação, já já vai, inclusive, já já vai estar aí funcionando com todo o potencial. Inclusive a gente já cobriu umas três reuniões, na verdade foi a segunda reunião com todas as forças policiais. Mas Caxias, mais uma vez, saindo pioneiramente, ou seja, em todo o estado, está implantando um novo sistema de vídeo monitoramento na cidade. Mais de 40 câmeras e vão estar funcionando aí à disposição das forças policiais, inclusive Vila Paraíso e também o Eugênio Coutinho, também vão receber. Ou seja, gente, isso aí é recurso próprio da Prefeitura Municipal de Caxias. Recurso próprio. Sabe aquele dinheiro que você paga no IPTU? Ele está indo para o calçamento, ele está indo para obras que a Prefeitura já faz, como praças, a exemplo de pontes, algumas pontes que foram construídas tanto na zona urbana quanto na zona rural, foram feitas com recursos próprios. Esse sistema de vídeo monitoramento também está recebendo investimento com recursos próprios e ele está sendo aprimorado. Gente, é algo impressionante. Estamos falando de uma tecnologia única no Maranhão, à disposição do serviço de inteligência. Olha, a um quilômetro de distância você vai poder fazer o reconhecimento facial. Ou mais, estou só chutando aqui, eu não posso dar a cereja do bolo aí para o pessoal, né? Mas nós estamos falando de um sistema que ele vai potencializar o trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal. Aliás, PRF está também nesse trabalho. E aí um termo de cooperação técnica também será afirmado para que todas as forças atuem juntos. Gente, se o crime está organizado, as forças policiais têm que estar organizadas. E é isso que está acontecendo na cidade. Trabalho conjunto e dá frutos o trabalho em conjunto. As polícias já trabalham muito. E unidas trabalham ainda melhor para benefício aí da população. Então, parabéns aí. E todo esse trabalho está sendo feito pela gestão municipal, que, inclusive, está dando a contrapartida. Essas viaturas que estão chegando agora, elas vão ser, inclusive, abastecidas pela prefeitura. Estão sabendo que vai haver contrapartida de combustível, de tudo. Olha, se tem uma coisa que acontece de verdade, é a parceria do município com o governo do estado em Caxias. Eu falo aquela contrapartida que o município deve dar. Porque, às vezes, a impressão que dá é que o município não está contribuindo com a segurança pública. E está. E agora o esforço, eu estou sabendo, é para armar a Guarda Municipal de Caxias. A Guarda Municipal já vem trabalhando esse processo. Na legislação, já é permitido o armamento da Guarda Municipal, só que precisam passar algumas leis na Câmara, que isso já está sendo, estão trabalhando, a Comissão de Segurança já está dando, está fazendo essas leis passarem para que o município possa implementar. Olha, essa aí foi uma postagem feita pelo prefeito Fábio Gentil, na sua página oficial. O prefeito Fábio Gentil recebendo lá, em São Luís, algumas viaturas para a Polícia Militar em Caxias. Só lembrando que aí nós estamos vendo uma parceria que só tem dado frutos, essa do governo do estado. Ultimamente, nós temos muitas obras acontecendo em Caxias, graças a essa parceria da gestão municipal com o governo do estado. Eu vou citar que a Praça da Família, que está sendo construída aqui na Coab, é mais um fruto dessa parceria. Estamos falando também do Parque Ambiental, que chegou recentemente. Agora está sendo construído aí um grande prédio, com dois pisos, são dois ou três pisos, se não me falo a memória, lá do Centro de Ciências da Saúde, da UEMA. Estamos falando do restaurante popular Zé Gentil, que vai funcionar ali na Praça do Panteão para mil refeições por dia. Estamos falando também ali da Beira Rio, que já está em pleno vapor, a obra está em andamento. A Beira Rio, que é desenvolvida aí pela Secretaria Estadual do Turismo, Catulé Júnior, ou seja, mais um caixense está trazendo aí nessa parceria com o governo do estado. investimentos para a cidade. E assim, outras parcerias estão sendo construídas e sendo realizadas. Outra é essa aí, Patrulha Maria da Penha é mais uma delas. Patrulha Maria da Penha, para você que não entendeu como é que ela funciona, gente, é uma rede interligada. É uma rede em funcionamento. O que é isso? Nós estamos falando aí do juizado, terceira vara criminal, estamos falando da promotoria, estamos falando, além da promotoria, nós temos a Secretaria de Política para as Mulheres, Secretaria de Educação, Saúde, Assistência Social, Secretaria da Mulher, estamos falando do Conselho Tutelar, estamos falando do Pacto pela... Só lembrando que a patrulha vem por meio de um programa do governo do estado chamado Pacto pela Paz. Ela está dentro desse programa, a Patrulha Maria da Penha. O que acontece? Quem já tem medida protetiva, que já foi expedida pelo juiz, no caso aqui de Caxias, pela juíza, a patrulha vai acompanhar o cumprimento da medida protetiva. O que é uma medida protetiva? É garantindo que o agressor permaneça distante da pessoa agredida. Ela foi agredida uma vez, então ela foi lá, pediu a medida protetiva para manter-se distante desse indivíduo, que agrediu. E a mulher vai ter o telefone, o telefone da viatura. A mulher que está com a medida protetiva em mãos. Se por acaso a pessoa está perseguindo essa mulher e ela se sentir ameaçada, ela aciona na hora. Na hora ela aciona a Patrulha Maria da Penha e aí ele vai se ver com a justiça. Então, parabéns a todos os órgãos. Esse serviço, temos no mínimo 30 policiais preparados para atuar nesse serviço hoje em Caxias. Foi uma semana de treinamento que eles passaram. Homens e mulheres aí, que agora estão a serviço de todas as mulheres de Caxias e da região, que eles vão atender tanto aqui como nas cidades vizinhas. Então, gente, olha aí, esse aí foi o momento da capacitação. Foi um seminário de treinamento com todos os entes da rede. Não foi apenas os policiais, não foram apenas... Você está vendo aí o Conselho de Direitos da Mulher, na pessoa da Jesus Andrade também, representado aí. Então, você tem todos os órgãos envolvidos na rede de proteção à mulher. Então, parabéns, Caxias só tem a ganhar com esse serviço. Só tem a ganhar. Ok? Vamos para o rápido intervalo. Já, já a gente volta com mais informações aqui no Comando Popular. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E aí 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 Já de volta, de volta com o Comando Popular, obrigado aí a você pela audiência, pela preferência. E aí 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 E aí